Eu apenas queria que vocês soubessem Que aquele dia de estar comigo E que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo Presa na poeira Eu apenas queria que vocês soubessem Que aquele dia ainda está comigo E que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo Presa na poeira Eu apenas queria que vocês soubessem Que essa menina hoje é uma mulher E essa mulher é uma menina O sábado maior mostrando pra você o show de Joana aqui na cidade de Teresina no projeto 6 e meia Momento maravilhoso aqui no teatro 4 de setembro Esse projeto que é único e que vale a pena Porque aqui passam grandes nomes da música popular brasileira A partir de agora você vai assistir esse show maravilhoso E a gente também vai conversar com Joana Ela recebe a gente para contar um pouco da sua história A partir de agora você vai ficar com esse show memorável Que é Joana Essa grande diva da música popular brasileira Maior que eu Ou que vocês Eu sou de quem ouve Uma solidão E a verdade diz É mesmo assim Senhor É mesmo assim Quem sabe alguém Amor Sem essa chama Na garganta Ouça te acompanhar Enquanto eu vivo E sigo com o coração Alegria Joana Joana, uma das divas da música popular brasileira aqui em Teresina Nesse projeto lindo Fala pra gente um pouco desse momento Primeiramente é bom voltar, né? Ser bem recebida, casa lotada A gente corre por isso o Brasil afora, né? Mas a gente nunca pode esquecer do interior do Brasil Que é aquele que nos abraça sempre Nos recebe de braços abertos O show é muito bonito É um formato diferente, né? Mas é um show onde eu trago vários sucessos Várias homenagens Músicas feitas especiais pra mim Por exemplo, por Mundo Nascimento Músicas feitas pra mim pelo Gonzaguinha Tanto é que o Gonzaga e o Chico recebem uma homenagem Nesse show com dois blocos de homenagens Eu faço uma releitura de algumas músicas deles E são momentos muito especiais dentro do espetáculo E é bom estar de volta Nessa terra quente, calorosa Estou muito feliz E o público garantido Você chega em Teresina As pessoas vêm para o teatro A gente está vendo o teatro lotado Fala também pra gente Dessa empatia que você tem com o público A gente constrói isso com o tempo, né? Eu acho que Quando se pensa em fazer um trabalho A gente pensa num trabalho De longevidade, né? Eu sempre primei pela qualidade Sempre gostei de cantar música popular brasileira Nunca perdi realmente esse foco, né? De trazer a boa música De tentar fazer o melhor E eu acho que é isso que leva a gente em frente Numa carreira de já quase 35 anos de carreira E sempre quando a gente viaja pelo Brasil afora Tem assim a... Esse momento gratificante de ver uma casa lotada De ver as pessoas cantando juntas Eu acho que isso que é importante, né? A gente semear Plantar essa semente E colhê-la ao longo dos anos Agora, fala pra gente Quando é que chega o momento das musgas religiosas na sua vida? Foram dois projetos isolados, né? Não os farei mais Eu acho que foram projetos específicos Numa época de reflexão na minha vida Inclusive de reflexão mesmo Na minha própria religiosidade Joana, como é que vai a música popular brasileira? A boa música popular brasileira Você que é uma das nossas divas Que faz isso tão bem Como é que está essa música popular brasileira? Da minha geração, muitas pessoas estão aí Trabalhando A todo vapor, né? E tem aparecido muita gente boa também na música brasileira, né? Tem Maria Gadu Tem Maria Rita, né? Tem Eu adoro, quer dizer Ela não é nova no pedaço Mas eu adoro A Adriana Coconhoto Todas as pessoas que fazem um trabalho focado, né? Focado principalmente na qualidade, né? E na... O resgate da música é boa, né? Acho que sempre vão ter esse espaço Sempre Eu acho que eu acredito na qualidade A gente encerrar Deixa uma mensagem para os seus fãs Que estão aceitindo nesse momento o Sábado Maior Bem, queria deixar um beijinho para todos vocês aqui no Sábado Maior E dizer que realmente o meu grande divertimento é viver Né? Eu acho que as pessoas deveriam também abraçar um pouco essa ideia, né? Tem que viver com alegria Viver com divertimento, né? E é bom estar aqui de volta É bom trazer a música para vocês E é bom saber que vocês gostam da minha música Muito obrigada Eu mandei um mercado Com o meu namorado Os braços e os braços De um grande jornal Pedindo pra ele Eu te amarei Mas te esqueça E melhor Mostrar aqui É bom estar aqui Manda 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 Não manda 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 Vai ser Uma Manda 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 Manda